...essa casa, para a gente não estar assinando atestado de burrice nessa casa. Eu peguei, eu peguei, deu uma compra para cada um deles e vamos estar com cuidado, porque erro em cima de erro. Quando erro, lá na prefeitura, não sei quem, pedi ao Poder Executivo, conheço o trabalho, a organização que o Pina tem de trabalhar, que eu admiro muito, volto a repetir, admiro muito o trabalho dele. Trabalho, aparece o Murutinho aqui, gosta de trabalhar, entendeu? Mas não sei aonde está tendo um erro tão grande nessa administração do Roberto Pina. Não sei. E eu não quero que essa casa pague mais um preço, como já aconteceu. Então, eu já dei cópia para todos os vereadores, vamos ter prazo para as comissões discutirem, reunirem, até chegar na minha mão para jogar em votação. E, para isso, eu peço até e passo a palavra ao jurídico dessa casa para dar algum esclarecimento aí. O projeto de lei, ou melhor, os projetos de leis que vieram do Poder Executivo, no que tange a reformulação dos direitos dos servidores, direitos, obrigações, deveres dos servidores, que regulamentam os servidores do município de Garaprimiria, quais sejam, PCCR da Saúde, PCCR do Quadro Geral e Regime Jurídico Único, eles foram aprovados de maneira correta na Câmara. Eles foram votados de maneira correta. Dia 5 de junho de 2023, senhoras e senhores, que fique bem claro, a Câmara de Garaprimiria votou o texto correto, que foi acordado. Posteriormente, após essa aprovação, foi enviado para o Poder Executivo, e lá, eu não sei em que setor, qual pessoa, quem não tem condições de apontar, só uma sindicância interna pode apontar isto, alterou o texto que foi pela Câmara aprovado. E aí, não tem como, com esse servidor, essa servidora, essa equipe, não sei quem foi, fazer as vendas do Poder Legislativo Municipal, e dar para o prefeito sancionar, em que vier o prefeito sancionar, um projeto de lei que não passou pelo crime dos representantes do povo. É um absurdo. Tanto que eu falei que era uma aberração jurídica que nos colocava numa situação inusitada, que, mesmo nos meus 24 anos de profissão, foi a primeira vez que eu vi uma situação como essa. Então, reitero, que fique claro, senhoras e senhores, o erro não foi cometido aqui. A Câmara está isenta dessa responsabilidade, seja do primeiro e, lamentavelmente, mais uma vez, do segundo erro. Desse segundo erro, que aconteceu novamente, eu não sei dizer onde, na equipe técnica. Porque todos nós conhecemos, o prefeito, Roberto Pina, tem assessores, tem pessoas que colaboram com ele, e nós conhecemos do trabalho do prefeito, não precisa falar aqui da capacidade de gestão dele, mas, no setor técnico, tem alguma coisa que está errada lá. Porque, pela segunda vez, presidente, aconteceu isso. E aí, nós vamos passar recibo para a sociedade de burrice, de idiotas. Coisa que não pode acontecer. E aí, nós vamos passar aqui.